Olha aqui, essa camiseta que você encontra na Vichy Outlet, você pode presentear o namorado, o maridão, o seu filho, você mesmo se dá um presente, ó. Marca boa, John John, qualidade no tecido, gola V, é aquela que fica justinha no seu corpo, sabe? Bem em cima, slim fit, sabe por quanto? Apenas R$19,99. Não só essa, você encontra vários outros modelos e grandes marcas. Tem camiseta aqui da Sérgio K, tem da Siberian, John John e muitas outras marcas, tá? Essa daqui, olha que bonita, uma estampa diferenciada, uma cor bacana pra você usar no verão. Tem também, segura-me, tem essa daqui azul que é bacana também pra você usar, uma cor fria. Tem outros modelos, segura aqui, deixa eu mostrar essas outras, ó, ó que bacana. Eu gosto bastante do cinza, que dá pra você combinar também com jeans, são várias lavagens e tem bermudas também. Pega aqui, ó, com ótimo preço. Timóteo Penteado número 11, são três andares de loja, as meninas te dão aquele atendimento de primeira. Quando fala em Outlet, significa que você paga muito menos. Timóteo Penteado número 11, anote o endereço do telefone, porque tá aqui embaixo na tela e você vai fazer um ótimo negócio.